Ameiçam! 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 H비çam! Ameiçam! Tantan! Hala! Ya, hancur! Kena ben 우리는! Hancur! Hancur! Ya! vamos ok é muito difícil isso deve ser feito A CIDADE NO BRASIL Ah! 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 que? eu vou te dar a mais eu vou te dar a mais de um sorriso você não vai fazer? eu vou deixar aqui eu não vou deixar aqui é eu estou riente eu estou pensando eu não entendo eu sei que eu estou falando eu vou deixar aqui eu não sei eu vou deixar aqui eu não sei Mas Sandi Mas Sandi Ah, eu não sei Não sei, não sei Não sei, não sei Eu não sei, não sei Não sei, não sei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Obrigado por assistir Ficou Like, Comment, Share, and Subscribe Jumlah-jumlah Vinduluh-jumlah Ficou Sempem Vinduluh-jumlah Ya, tutup saudara kita Entah dari sambang sampai muru Entah ada di bukaran Indonesia, itu tetap saudara kita Selama saya nangat tambang hati Persinar Dan jika cering entah itu di mana Tetap saudara kita Nangang bisa soAT Para os alunos, de Sabal até Merauke, ou de fora de negros, onde está. Tenha um condição, sejam sejam sejam. E e lancar com a rezequenia a Deus. Semoga o sonho pronto para a ser e se tornando novamente. E a partir de um abad terapis. Ofei, los que rewen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tchau, tchau.